Eu vou fazer o seguinte agora, agora vou fazer um switch, podia ser um if, tá, if else, mas eu prefiro um switch, nesse caso aqui, item.getItemID, tá, tô dentro do main, esse item, esse item aqui do meu menu, tá, então eu tô fazendo um switch nele, eu vou fazer o seguinte, case, r.id. Aqui entra aquele id que eu criei lá, tá, caso eu esteja clicando no id chamado excluir, eu vou fazer alguma coisa, tá, o que que eu vou fazer? Eu quero, deixa eu ver, remover o item que tiver lá, então eu vou fazer o seguinte, array test, melhor só array, né, o nome, ponto, remove, tá, que array é esse aqui que eu tô removendo? Esse array aqui, tá, que é o array que eu mando lá pro recyclerView, lá pro adapter pra ele mandar pro recyclerView, ponto, remove, o que? A posição, tá, a posição que eu peguei, né, eu tô pegando a posição lá do meu adaptador através desse método aqui que eu criei, que é o getPosição, tá, então eu tô mandando remover o, nesse array aqui, o array que estiver lá naquela posição que eu tô clicando, que é a mesma, né, uma lista eu tô mandando pra outra, as posições são as mesmas, tá, só que não adianta só eu remover, né, depois que eu remover, eu tenho que setar o adapter de novo, então eu vou vir aqui e vou copiar essas duas linhas aqui, posso mandar isso pro método separado, tá, posso, mas eu vou repetir o código de propósito didaticamente, ok? E, opa, já foi o case excluir, né, eu tenho que dar um break aqui no case, opa, criei uma linha mais aqui, não, tá, e agora eu vou fazer o seguinte, o seguinte, eu tenho que ter outro case aqui, né, case r.id.cancelar, o que que eu vou fazer? Não vou fazer nada, lembrando, eu posso ter quantos itens de menu eu quiser, galera, achei que eu tinha esquecido de ligar meu microfone, eu vim olhar aqui agora, lembrando, eu posso ter quantos itens de menu eu quiser, tá, no caso eu só quero ter o excluir pra excluir, tá, e aí, finalizando aqui, eu preciso ter um return, por isso que eu tô com erro aqui nesse public boolean, né, eu tenho que ter um return, return, o que? Super.onContextItemSelected, e o que que eu vou retornar? O item, tá, o item que eu criei aqui em cima, beleza? Eu acho que tá funcionando, galera, deixa eu olhar aqui, a princípio é pra tá funcionando, a não ser que eu tenha esquecido de alguma coisa. como eu achei que eu tinha esquecido do meu microfone, galera, me desculpem de novo, se eu deixei minha câmera na frente de código aqui, tá, vou passar o código todo aqui pra vocês, eu acho que eu não deixei, eu tô deixando minha câmera aqui mais pra gente ter esse contato mais próximo, tá, mas às vezes eu esqueço e deixo ele em cima do código, vamos lá, clicar e segurar, ainda não está aparecendo o menu, por quê? Porque eu vou ter que fazer uma pequena mudança aqui no adaptador. Qual mudança é essa, galera? É o seguinte, o meu item aqui de clique longo, tá, eu tinha botado true pra ele não chamar o curto também, tá, só que agora, galera, eu não preciso mais disso, eu posso voltar aqui pro false, por quê? Porque eu vou ter algo que vai interromper o clique longo pra ele não chamar o curto depois, antes eu tinha que botar o true aqui pra interromper, tá, porque eu só tava usando o log.d, agora eu vou botar aqui um set posição, que é pra quê? Pra eu conseguir pegar a posição através dessa chamada aqui, tá, que eu mandei no get, set, então eu vou chamar o set posição, holder, ponto, cadê, holder, ponto, get adapter position, ou seja, eu vou pegar a posição que eu cliquei e vou mandar pro meu set position, pra usar o set position, né, pra usar o get posição lá do main e pegar a posição que eu cliquei, eu acho que com isso, agora sim, nosso clique longo está pronto, pra abrir o menu, né, ele já estava pronto, na verdade. clicar aqui no 10 com clique longo, e tá aí o nosso menu, tá, se eu selecionar excluir, pronto, exclui o item 10 da minha lista, eu vou clicar agora, um clique longo no 30, abri o menu de novo com a opção excluir, eu vou clicar em excluir, exclui o 30, cadê, exclui o 30, tá, vou excluir o meu 0 agora, exclui o 0, e se eu não fizer nada, tá, se eu clicar e clicar em cancelar, ele não faz nada.